Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Um cavalo disparou pujando uma carroça no centro de Itapes na manhã desta sexta-feira, 25 de maio. O animal seguiu pela rua Flores da Cunha, colidiu a carroça em dois veículos e só parou cerca de seis quadras depois. Nenhuma pessoa ficou ferida. O animal ficou gravemente ferido no peito após colidir na traseira de um veículo. A brigada militar foi acionada e atendeu a ocorrência. O cavalo foi recolhido pelo proprietário para receber os devidos atendimentos. A ocorrência por danos materiais foi registrada na delegacia de polícia de Itapes, que seguirá acompanhando o caso.